Olha aí, rapaziada, aqui quem fala é o Becker Hall. Eu tô aqui hoje, no domingo, acompanhando a apuração da votação para prefeito. Parece que o Marçal vai para o segundo turno com aquele vagabundo do bônus, né? Produção, joga no Edipede que o pessoal de casa vai me acompanhar na matéria. Aliás, eleições 2024. Acompanhe os resultados e as principais notícias do primeiro turno. Eleitores escolheram, neste domingo, dia 6, os novos prefeitos e viadores de 5.569 cidades. Acompanhe a apuração dos resultados em todo o país. Eleitores de todo o país foram às urnas, neste domingo, 6, para escolher os novos prefeitos e viadores de 5.569 municípios. Então, aptas a votar 150.912.680 pessoas, de acordo com os dados do Tribunal Superior Eleitoral, TSE. A votação é obrigatória para os maiores de 18 anos e o voto é facultativo para jovens com 16 e 17 anos e idosos com mais de 70 anos. Destaque, 6 de 10 de 2024, às 18 horas e 44 minutos. Preste atenção, gente, nessa apuração. Depois, o brasileiro pergunta, o Brasil está uma merda. O Brasil está uma merda porque o brasileiro é uma merda. O brasileiro é uma merda. O brasileiro é burro. O brasileiro gosta de tomar o rabo e sem vaselina. Olha só quem está. Olha só, eu vou ler o resultado da apuração. Bônus passa a Marçal na apuração em São Paulo. 16 de 10 de 2024, às 15h41. Marçal diz que é advogado publicou o laudo fausto contra Guilherme Bônus. 16 de 10 de 2024, às 15h28. Quando será o segundo turno em 2024? Veja a data. 16 de 10 de 2024, às 15h30. A votação se encerrou às 5h pelo horário de Brasília. O encerramento da votação foi às 17h. Todas as cidades, em pulso horário, diferentes tiveram de se adequar ao horário oficial adotado pelo TSE. Então, está aí. Já viram que o Bônus está em primeiro. O Marçal está em segundo. E vai disputar uma vaga para a prefeita de São Paulo com o Guilherme Bônus. Agora, gente, é isso que eu fico revoltado. Como que o brasileiro é burro? Acho que o brasileiro tem que tomar no rabo mesmo e sem vaselina, sem reclamar. Porque é o brasileiro que vota errado. É o brasileiro que vota errado. Não dá para entender o que se passa na cabeça do brasileiro para colocar um cara, igual o Bônus no governo, gente, da prefeitura, para perfeito. Já colocaram o Lula, que é um ex-presidiário. O cara roubou, o cara ferrou, o cara criticou milhões de trabalhadores e botaram ele como presidente. Um ex-presidiário. Agora vão colocar na prefeitura um invasor de terras. É brincadeira. Isso é uma piada. Isso é Brasil. E você, o que acha? Deixe o seu comentário. E não se esqueça de se inscrever no canal. Ative o sininho para receber nossas notificações. Por enquanto é só. Muito obrigado a todos. Um abraço do Becker Hall e até mais.